E eu tô fazendo tudo relacionado com a música, assim, e aproveitei porque lá você pode escolher o que você quer, né? Aproveitei e deixei matemática, o resto ali de lado. Deixa as contas pra Zilu fazer. Quando começar a ganhar dinheiro, né? É ela que cuida do dinheiro de vocês? A mãe dela já disse que é empresária dela. E ela já pegou e mandou a mãe dela embora esse dia lá em casa. Mãe dela começou a pegar no pé, ela falou, você tá despedida, não vai ser minha empresária. Despediu? Ai meu Deus. Escuti, você já foi cantar em algum lugar lá, porque a Leila Cordeiro mora lá. E ele aqui... A filha da Leila, a Ana, faz aula comigo também. Também? E a Leila, a gente levou no programa dela? Lá em Miami? Não. Como é o nome? Levou, eu fui. CBS, ela não disse. Então, levou? Não. Como que não levou? Mas ela escolheu a sua. Ah, é verdade, eu não tinha dado autorização. Tá um tal de autorização pra cá, autorização pra lá de... Você fala aí, tem o disco pra lá. Vai falar, pode falar. O que que vai fazer? Ele vai produzir o Leandro de... Não, ele vai pegar o disco, dá o disco. Essa música, dizem essa música primeira aí. Não, do César Augusto e do... Do Pisco. Do Pisco. Acho que você não viu a capa do nosso disco, você viu? Dá uma olhada aqui. O que você trouxe pra gente? Eu gravei uma música em estúdio, eu gravei uma música da Celine Dion, que chama Immortality, e cantei uma... e gravei uma outra também da Mariah, que chama I Can't Let Go. Então, canta aí, é da Celine Dion, vamos lá. Acabou no estúdio, hein, gente? Ficulhoso, César? Ah, demais. Demais, tá com o olho cheio. A barba vai lá embaixo, né? Tá com o olho cheio, dá. Ela, 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 ela tava morrendo de medo, né? Ai, pai, como é que eu faço? Tremendo e tal. Falei, filha, vai lá. A mãe dela é muito, sabe? Ela é muito, sabe? E ela escolheu essa música? Foi você? Já começou contrariando o pai, já é assim, não é dela? Porque eu queria que ela cantasse a outra, que é a da Mariah. A gente sabe, ela sabe o que ela gosta. Agora, deixa eu falar uma coisa, Mariah, muito mais... É brincadeirinha que eu não deixo ela cantar aí na Globo, viu? Eu vou, pode levar no Faustão, tudo, né, Faustão? Leva a Vanessa, tá permitido, tá? No ar, todo mundo é testemunha que eu deixei, tá? Não é legal ela ir lá? É legal, claro. Claro? Eu já deixei, viu, Vanessa? Tá bom? Tá liberado. E o tio, o tio também ficou aí babando, ficou com a boca aberta. Eu sou suspeito a falar da Vanessa, porque eu só tinha escutado, eu só tinha escutado essa gravação no estúdio, né, porque o Zezé não deixou ouvir depois, até hoje, não me deu sujeito. Júlia, aquele que eu disse, mas que irmão, que caráctico! Eu falei pra ele, se até você vai ter que vir a primeira vez lá na Hebe. Claro, fui eu que não deixei. E foi uma emoção muito forte mesmo, estar aqui, vendo ela cantando sujeito. Ah, moleque. Fica um pouquinho aqui, que a Thalita não quer vir aqui, cadê a Thalita? Você diz, Thalita, vem cá, amortinho. Você veio outro dia ver o Rick Martin, agora não veio ver o Zezé de Camargo, olha que calça bonitinha. Essa é a filha do Luciano também, né? É, é a filha de geração. Olha que vizinha. Você gosta do Zezé de Camargo e do Luciano? Eu não. Ela que fala o contrário pra ver. Não. Não, você não tem vontade, nada? Senta aí, fica aqui. Ficou? Ficou? Vão ficar aqui, depois eu vou subir minhas rolas, eles ainda vão cantar mais. A gente só vai, não saia daí, ainda tem muita coisa boa, não saia daí. Oi? A gente volta já já, tá bom? Tá? Tá. Pô, meu Deus. Agora eu quero que vocês cantem. Vamos lá. Quero que vocês cantem, se ouça mais. Qual é? Eu gosto mais daquela, da música da Mariah. Mas depois vocês cantam outra de vocês também? Canto, canto. Então, Vanessa, qual é essa música que seu pai tá apaixonado? Mariah. Mariah? Você é apaixonado pelo Mariah ou pelo amor? Por ela cantando a música. Ah, com certeza. Vamos ouvir a Vanessa de novo? Que maravilha, gente. Olha, nós vamos ficar curtindo isso aqui. A gente volta já já, que eles vão cantar de novo. Eu tô arrepiada. Que maravilha, Zezé. Você já pode se aposentar. Eu falei pra ela, não veja a hora, filha. Pode se aposentar, que agora é ela, viu, que vai manter a família. Eu tô... Você pode ter certeza que eu sou um homem muito feliz hoje. Muito, muito feliz. Que bom. Obrigado, meu Deus. E nós também. Olha, a gente vai estar curtindo essa beleza aqui. A gente volta já já, tá bom? Amor, Eduardo, aí em Recife, um abraço pra você. Se unir algum desejo, todo mundo tem.